Música Olá amigo mecânico, meu nome é Fernando Macerino, sou instrutor da BMW International e nós vamos falar hoje um pouquinho do motor série 10. É um motor que já está há mais de 10 anos no mercado, os equipamentos de veículos da Ford, da Volkswagen, da Iveco, da Agrari. É um motor bastante simples, tanto na parte de manutenção, quanto na parte de ajuste também. Não é um motor difícil de mexer, se considerado que existem outros que têm uma quantidade de peças muito maior que esse aqui. Os motores da série 10 se apresentam em 4 cilindros e 6 cilindros. Os ódicos têm de 40 cavalos até 240 cavalos. Esses motores possuem cabeçotes individuais, portanto dá para se fazer uma manutenção em apenas um cilindro ou remover todos os cabeçotes e fazer a manutenção em todos os cilindros. Música Vamos começar agora com o procedimento de desmontagem do motor. Primeiro tirando o filtro de combustível. Depois nós vamos tirar os canos de alta pressão, a bomba alimentadora do motor e por fim nós vamos tirar a bomba injetora. Atentem que toda vez que você tirar os canos de alta pressão, é recomendável que esses canos sejam tamponados para que não entre sujeira, é a fim de evitar que na montagem alguma sujeira vá para a bomba injetora e isso beneficia o componente. Música 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 Até que existe uma presilha que tem o tubo de alta pressão, a tubulação e saída de água para o radiador. Música 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 Seguindo nós vamos soltar a bomba alimentadora. Música 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 Eu vou soltar agora o tubo do RDA, esse tubo é responsável por limitar a fumaça do caminhão em cima de uma válvula que existe na cabeça da bomba injetora. Música Para facilitar a remoção da bomba injetora, nós vamos ter que viar o motor até que o motor chegue ao TMS. Para que o motor fique um pouco mais leve, nós vamos primeiro sacar os líquidos injetores. Música 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 Para a remoção dos injetores é necessário uma ferramenta especial, como essa que a gente vai colocar na cabeça do injetor, para poder sacá-lo. Música Música Se for necessário fazer um reparo no motor, onde precisa tirar a bomba injetora do lugar, mas essa bomba não vai ser mandada a um bombita por qualquer reparo, é aconselhado que a gente vire o motor sem os injetores até o TMS. Música Música É uma ferramenta especial, nós vamos sacar a tampa de inspeção, para que nós possamos ter acesso a engrenagem da bomba injetora. Música 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 Para que a gente possa remover a porca que prende a engrenagem da bomba injetora, não se deve utilizar como trava a bomba d'água, isso pode causar um dano ao eixo da bomba d'água, danificando assim a bomba d'água. Música É aconselhado a ter uma ferramenta especial, remover o motor de partida e travar o volante no motor de partida. Música 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 Nós vamos soltar a porca que prende a engrenagem da bomba injetora. Música Música Ao remover a porca que prende a engrenagem da bomba injetora, cuidado com a roela de pressão, porque ela pode cair dentro do motor. Música Música Nós vamos utilizar um sacador para poder sacar a engrenagem da bomba injetora. Música 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 A fim de facilitar a montagem da bomba injetora, não remova a ferramenta especial que trava a engrenagem da bomba injetora. Isso facilita com que você monte a bomba injetora sem sair da posição de sincronismo dessa engrenagem. Música Música E retorno de óleo para lubrificação do tubo. Música 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 Agora nós vamos tirar os coletores de admissão e coletor de escape. Primeiro começando com o coletor de escape. Música 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 Agora a gente vai soltar o tubo de saída de água do motor. Começando pela mangueira que liga o tubo da carcaça da válvula temortática até a carcaça de engrenagem. Música 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 Agora nós vamos remover o respiro do motor e o conjunto do resfriador do óleo do motor junto com o cabeçote do filtro de óleo. Música 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 Nós vamos soltar o tubo de entrada de água do motor. Música 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 Primeiro nós vamos remover as tampas de válvula e removendo primeiro a alfa de levantamento do motor. Música 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 Eu vou soltar agora o conjunto do balanço dos motores e removendo as varetas de acionamento das óvulas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Os balancinhos do motor não necessariamente precisam ser montados no mesmo cilindro que eles foram removidos. Ele pode ser montado em outro cilindro, contanto que sejam reguladas as válvulas de acordo com o mesmo procedimento de regulagem de válvula do motor. Nós estamos retirando as varetas que acionam o balancinho que vai acionar as válvulas de admissão e escape. Nós vamos soltar os cabeçotes do motor 1 a 1. Ele serve que para soltar o cabeçote, ele obedece a mesma ordem de apertar o cabeçote, ou seja, em posição cruzada. Música 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 O parafuso que prende o cabeçote ao motor é do tipo torque ângulo, portanto ele sofre estiramento na parte de rosca. É necessário sempre que for montar o cabeçote. Na hora de colocar o parafuso, a hora de colocar o parafuso, medir a distância do parafuso, o comprimento do parafuso, da parte de apoio no cabeçote até a ponta do parafuso. E observar se não houve estiramento do parafuso. Música Música Nós vamos agora desmontar as válvulas do cabeçote. Para isso é necessário, essa ferramenta especial que vai baixar a mola e com isso vai facilitar que a justiça tinha o bipartido que trava o chapéu da mola. É recomendado utilizar o óculos de proteção, o que pode pular o bipartido e pode causar uma cegueira. Música 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 As molas externas e as molas internas são iguais para a escápula de missão, então não há problema se trocar o parafuso. Música É que se teste a carga da mola antes de remontar essa mola no cabeçote. Música 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 Válvula de admissão e válvula de escape são diferentes entre si. A válvula de admissão é maior do que a válvula de escape. Música Aqui está o retentor da válvula Para remoção do retentor de válvula, basta utilizar um alicate O assentamento da mola conta com um trato de aço Para que não exista desgaste entre o cabeçote e a mola Oi pessoal, essa foi a primeira parte do procedimento de desmontagem do motor MWM Series 10 Aguardo vocês no próximo programa MWM Series 10 MWM Series 10 MWM Series 10